Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Alguns destaques nós selecionamos entre o noticiário nacional para falarmos aqui com vocês hoje no nosso vídeo. E eu gostaria de começar falando sobre essa questão do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que foi coordenador da Operação Lava Jato e, portanto, um dos principais elementos de combate à corrupção no Brasil nos últimos 10 anos. E ele é pré-candidato a deputado federal pelo estado do Paraná e manifestou nas redes sociais o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro na eventualidade de um segundo turno nas eleições presidenciais. Ele explicou por quê. Ele disse que apoia o presidente Bolsonaro porque, numa opção entre Lula e Bolsonaro, é preciso impedir o retorno do PT ao poder, por conta de tudo que Lula representa em termos de atraso, em termos de roubo ao erário, os escândalos que foram promovidos ao longo dos governos do PT e a falência generalizada do Estado brasileiro. Todos os setores foram atingidos pela ganância dos petistas, manietados por Lula enquanto presidente da República e por trás da Dilma, que funcionou como uma espécie de marionete do presidiário temporariamente em liberdade. Ele sendo aquele que conduz os cordões da Dilma. Então, entre Bolsonaro e Lula, Deltan Dallagnol opta por Bolsonaro. No primeiro turno, claro, ele vai apoiar o candidato que o grupo político ao qual ele pertence indicar. É a chamada terceira via que ainda está sendo debatida e discutida. Muito provavelmente seja a senadora Simone Tebet, do MDB. Bom, o presidente Jair Bolsonaro participa hoje de um encontro na Confederação Nacional da Indústria no Estado de São Paulo. Esse encontro, realizado com presidenciáveis, acontece desde 1994. Os presidenciáveis têm 51 minutos pontualmente para se pronunciarem frente a todos os empresários do setor industrial brasileiro, que, a partir dali, a partir daquelas explanações, irão escolher o candidato ao qual eles irão apoiar, ou individualmente, ou a CNI, para emitir nota como entidade. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a sua presença e também confirmaram presença o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, e a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, o ex-presidiário ou presidiário temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não confirmou presença nesse evento. Um outro fato hoje será votada a chamada PEC dos Combustíveis, que, entre outras coisas, atribui um valor de R$ 1 mil para caminhoneiros que estejam vinculados a empresas de transportes. E essa PEC também eleva de R$ 400 para R$ 600 o auxílio a 17 milhões de pessoas que hoje enfrentam dificuldades no Brasil. Os petistas estão em agonia por conta desse projeto que eles, eventualmente, devem aprovar. Não como uma decisão partidária, mas como uma decisão de cada petista, não isoladamente, evidentemente, mas eles devem ter um diálogo para tratar sobre isso. E, claro, que sofrerão muito porque, ao longo de todo este tempo da pandemia, eles que passaram muito tempo fazendo críticas ao governo Jair Bolsonaro, genocida, etc., não apresentaram nenhuma alternativa, não apresentaram absolutamente nenhuma proposta no Congresso Nacional para debelar a situação dessas 17 milhões de pessoas. O que eles sabem fazer só é criticar, atacar e lembrar do passado. Ah, no tempo do Lula era muito melhor. Mas a crise é agora. E a crise precisa do esforço de todos, inclusive do PT, cujos membros do Congresso Nacional foram eleitos para apresentar propostas e não fazem. Então eles terão que votar esse projeto do presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados no Congresso Nacional, que é a PEC dos combustíveis, mas uma tentativa de reduzir o valor dos combustíveis na bomba, direto para o consumidor, que, mercê de todos os esforços, até o presente momento não foi obtido. Em Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro compareceu nesta terça-feira, dia 28, para entregar 1.120 moradias do projeto, o programa Casa Verde Amarelo Brasil. E ali ele participou, em Maceió, de uma motocicleta com vários apoiadores, centenas de milhares de apoiadores, aquela multidão de pessoas recebendo e apoiando o presidente Jair Bolsonaro, é o que o grupo do presidente está chamando de data-povo. É muito diferente daquilo que nos apresentam as pesquisas eleitorais do Datafolha. O Datafolha diz que o Lula tem mais de 40%, que o Bolsonaro tem um pouco acima de 30% e sempre apresenta a maioria de 10 pontos percentuais. Aqui e ali eles tentam fazer um ajuste, cai para 5 pontos, mas logo eles retomam com a carga, alegando que o presidente Jair Bolsonaro não tem apoio. Nessas motocicletas mostra-se um verdadeiro mar de gente apoiando o presidente. E o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que hoje é senador pelo Estado de Alagoas, participou da motocicleta e durante a solenidade fez pronunciamento em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Houve até alguns segmentos da imprensa, lá no UOL, na Folha de São Paulo, no Globo, quem identificasse um discurso político eleitoreiro com a tentativa de atrelar o pronunciamento de Collor a uma situação de prejuízo legal nas eleições ao presidente Jair Bolsonaro. Mas ele não pediu voto, pelo menos não que eu assisti praticamente todo o discurso e não vi o Collor fazendo pedido de voto. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, conseguiu aprovar, alguns dias atrás, o seu requerimento que convoca ministros do Supremo, que permite a convocação, aliás, nem precisaria tamanha desfaçatez e tantos desdobramentos para aprovar um requerimento que já está na lei. Compete aos senadores fiscalizar e, se necessário, punir, de acordo com a Constituição Federal, a atuação desastrada, desastrosa, irregular ou, eventualmente, seja apurado algum tipo de crime de ministros do Supremo Tribunal Federal. E foi aprovado esse requerimento para convocar ou convidar o ministro Alexandre de Moraes a prestar esclarecimento sobre dois processos em andamento no presente momento junto ao Supremo, que vem a ser o inquérito das fake news e o inquérito do fim do mundo, que são dois processos mula sem cabeça, né? Sem pé e nem cabeça. Falta marcar agora a data. Quando será a oitiva do senhor Alexandre de Moraes? Tá bom? Então, esse... Só para finalizar, antes da gente se despedir, eu queria registrar o fato de que a governadora do Piauí, Regina Souza, juntamente com 20 governadores de estados, principalmente o Consórcio Nordeste, que trabalha diuturnamente contra a gestão do atual governo, isso é identificado em todas as ações do Consórcio. Aliás, foi criado exatamente para isso, né? Para fazer a oposição. O seu primeiro objetivo é transformar o Nordeste num país independente e, em seguida, derrubar o governo Bolsonaro a qualquer custo. Hoje, esses governadores, capitaneados pelo Consórcio Nordeste, alguns deles, aliás, parte deles nem são do Nordeste, né? Dos 20 e apenas 9. Então, nós teríamos aí 11 governadores que são de outros estados e de outras regiões. Estão hoje com o ministro Gilmar Mendes para discutir o ICMS, o novo valor do ICMS atribuído pelo projeto do governo, para que a ideia que eles têm é de que o Gilmar Mendes possa interceder, possa interferir, ou o próprio Gilmar Mendes, que foi quem convocou a reunião. É essa história que nós estamos vivendo atualmente no Brasil, né? Então, enquanto uns tentam melhorar a situação da população brasileira, outros puxam para baixo para depois fazerem discurso na mídia camarada, na mídia parceira, na mídia regiamente paga com dinheiro público, com dinheiro do próprio povo para trabalhar contra o povo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.